DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado? Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só Mandela! Vai me bombar, bombar, vai me bombar só piranha Vai cavalonar, cavalgar em cima do cavalão Vai cavalonar, cavalgar em cima do cavalão Vai cavalonar, vai cavalgar em cima do cavalão Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, barra DJ Clay, só Mandelão autenticado Essa é só Mandela Vai me bombar, 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 vai me bombar só piranha Vai cavalonar, cavalgar em cima do cavalão Vai cavalonar, cavalgar em cima do cavalão Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon Vou foder tua pepeca com a cabeça do demon